E o que que o trouxe aqui hoje na sede da CNM? O senhor veio com acompanhado de vereadores, o que que o senhor veio buscar aqui na nossa entidade? Na verdade a CNM ela oferece vários serviços para o município e Calçueni é filiado juntamente com os vereadores e eles precisavam de tirar a sua carteirinha para apresentar nos órgãos aqui nas instituições E por isso nós viemos aqui e agradecer pelo atendimento, por tudo que a gente foi na verdade aqui nesta manhã Então eu saí daqui com o coração muito tranquilo de ser atendido e também a gente tira a declaração falando que nós estivemos aqui em Brasília E como é que o senhor avalia esse trabalho em conjunto? Prefeitura com a Câmara de Vereadores para o seu município? De vir buscar aqui informação para voltar para o seu município? A Câmara de Vereadores tem um papel muito importante no município, então ela tem o poder de legislar, tem o poder de fiscalizar Então na medida que a gente manda um projeto para a Câmara, todos, eu não tenho dificuldade na hora de aprovar Então a gente tem trabalhado muito em parceria e eu tenho falado muito que quanto mais unido, quanto mais a gente junto Podemos apresentar um trabalho mais fortalecido e quem ganha com isso é o município A Câmara de Vereadores